Continua internado na UTI de um hospital particular de Araçatuba o ciclista de 21 anos que foi atropelado por uma caminhonete ontem à noite na vicinal João Caserta Ainda não há previsão de alta A vítima sofreu ferimentos no ombro, quadril e nas pernas Ela estava com outros dois ciclistas quando o motorista da caminhonete de 18 anos perdeu o controle da direção ao desviar de um cachorro atingiu o jovem e em seguida capotou o veículo O motorista e o pai dele, de 55 anos, que estava no banco de passageiros ficaram feridos e foram socorridos para Santa Casa As causas do acidente serão investigadas